Olá, pessoal! Eu sou Clarissa Serqueira, infectologista e professora de Estratégia Média. Eu trago aqui hoje as atualizações do PCDT de PrEP do Ministério da Saúde. Primeiro, as indicações de PrEP foram ampliadas e está recomendada agora a todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos, sexualmente ativos e com risco aumentado de infecção pelo HIV. Outra mudança foi a respeito da posologia da PrEP. Agora, a gente deve fazer uma dose de ataque de dois comprimidos de tenofovir e tricitabina no primeiro dia e, em seguida, manter a dose de um comprimido ao dia. O seguimento do paciente também foi simplificado e, a cada três meses, devemos solicitar as sorologias para HIV, sífilis, hepatite C e também pedir o beta-HCG. A dosagem da creatinina não precisa mais ser feita a cada três meses e ela está indicada a cada seis meses ou um ano. E o teste para hepatite B deve ser feito anualmente. Fique ligado aqui no Estratégia Média porque essas e outras atualizações podem cair na sua prova.